Que dia sensacional, a oportunidade de conhecer uma feira popular, e Denis, das populares mesmo, né cara? Exatamente, a gente tá indo numa parte voltada bem pra parte de peixe, de ornamental, mas é mais pra parte de água doce agora. Legal, mas é uma feira de rua? É uma feira de rua. Beleza, vamos conhecer, tem um comércio grande aqui, muita coisa, com certeza muita coisa diferente também, vamos acompanhar. Olha que legal, o pessoal passando, muitos legumes, algumas frutas, abacaxi aqui, aquela fruta que eu comi lá no hotel agora de manhã, bem legal, melancia, batata, pimenta obviamente, o pessoal vai encostando as motos aí, é bem apertada, uma rua bem estreita, algumas frutas não tão bonitas, né? Mas a disposição aí do pessoal, olha aí, que a gente vai encontrar algumas aves, olha só, olha aí ó, os patinhos, tadinhos, tô meio cansados aqui, peixe, olha só, o pessoal pegar peixe fresco, eu tenho que tomar cuidado pra não ser atropelado aqui, tilápia. E vamos junto. Aqui a gente vai ver o pessoal carregando uns gigantes aqui nas costas, olha só, o tamanho do peixe ali, meu. Ele é lindo, gigante, meu, olha só. E aqui, também já vamos encontrando uns peixes no saquinho e um gato ali na esperança de conseguir alguma coisa, meu. Gato com meio rabo esse, olha aí, que legal. De alguns aquários aqui. Pessoal carregando o peixe. Que sensacional. A peixeira é gigante, cara. Não tinha ideia do tamanho que é isso, olha só. Olha a quantidade de saquinhos. Com peixes. Plantas. Olha só. E é muita gente, meu. Olha só. Que interessante. Os quínguos. Com padrões bem legais, olha. Muito bom. Que diferente. Cara, é surreal. Quantidade de gente. Quantidade de peixes no saquinho. São vários criadores, reprodutores. Muito, muito interessante, meu. É uma viagem mesmo. Quínguos, com certeza, são um dos destaques aqui dessa feira. Olha só o padrão. E o pessoal tá aqui olhando, observando. Beta, né? Também é outros que, meu. É muito forte a quantidade de betas também. Feira gigantesca, meu. Aqui em Jakarta, na Indonésia. Olha só. Que legal. O pessoal negociando os peixes, olha. Muito bom. Show de lustres, vivos. Olha só. E olha o que encontramos aqui. O peixe palhaço. Gigantesco. No saquinho. Olha aí. Olha o tamanho, cara. Meu. Que doideira. Que doideira. Essa é a palavra. Lindos, hein? Os libichos, que lindos. A quantidade. As espécies diferentes. Olha só. Todos no saquinho. Cada um tem sua barraquinha. A identificação dela, olha. Parece bagunçado, mas não é não, viu? Surreal. Os quíngues. Aqui, como eles colocam também alguns peixes. De uma forma diferente, olha. Bem interessante. As carpas. Essa barraquinha é que legal. Tem quíngues bem bonitos. Mas olha o que tem aqui também. As pererequinhas. Tem até algumas pulando aqui dentro do saquinho. Olha só. Ali parece que é uma cartaruga. E aqui alguns quíngues bem gordões, ó. Bem bonitos. Tudo dentro do saquinho, ó. Aqui a gente tem camarõezinhos. Olha só que legal também os camarõezinhos. O pessoal gosta bastante no Brasil. Vários. Bem bacana. Ok. Vamos dar uma volta aqui. Mas tem algumas coisas diferentes aqui também. Vamos dar uma olhadinha. Sempre tomando cuidado para não ser atropelado. Isso é bem importante. Ah, e aqui a gente tem alguns bagres. Olha só. Muitos bagres. Muitos, muitos. Os maiores estão classificados por tamanho. Pelo que eu estou vendo aqui. Muito bacana. E muita gente, hein. Ó, o pessoal saindo, carregando peixe. Muita gente. Impressionante. Outros já tem uma estrutura, olha só. Umas piscininhas. Muito legal. Muito legal. Terminha aqui também, na feira. Disponível para o pessoal. E dando um oi para vocês aí. Os esquilinhos. Olha só. Que gracinha, meu. Bem legal. Bem legal. Também fazem venda desses bichinhos aqui. Olha só. Acho que é hamster, né? Outro rodando ali na rodinha. E é isso aí. E a feira é bombando. Vai ter vento de aquarismo, hein. O pouquinho que eles ficam, não. Olha só. A quantidade, meu. Impressiona. Impressiona. E o tamanho da feira, mais ainda. Porque não tem fim. A gente já andou, 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 andou. E, cara, tem mais lugar ainda para a gente conhecer. E, cara, tem mais lugar ainda para a gente conhecer. Que legal aqui as redinhas. Todas de bangu. E num tecido caseiro. Também bem interessante aqui. Olha só. Aqui uma lojinha já com equipamentos. Alguns aquários. O pessoal está escolhendo aqui. As tartaruguinhas. Também presentes aqui nessa feira. Olha aí. E o menininho vai estar escolhendo aí para ele. Muito bem. Escolheu essa. Vai querer mais. Não é só uma, não, meu. Está analisando. E vai embora. Tem as gigantes também. E olha só que padrão, meu. Classificação em tamanhos aqui. As piscinas. E já é uma estrutura mais legal. Bem, bem bacana. É isso aí. Troncos. O pessoal trabalhando, vendendo seu peixe. Muito bem. Aqui quantas tartaruguinhas. Olha só as lagostinhas aqui. Tartarugas bem diferentes também. Essas daqui eu nunca tinha visto. Nesse formato. E tem muito mais aqui embaixo. Umas maiores. Outras médias. Tem uma variedade legal de tartarugas. Aqui tem algumas barraquinhas com comidas. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que o pessoal come por aqui. Já dá para ver que tem muita pimenta. Pimenta, cara, está em tudo aqui na Indonésia. Olha só. Peixe. Tem camarão. Tem uma... Parece que é uma lula ali. E o pessoal vai fritando ali no cantinho, ó. Bem legal. A família trabalha aqui. A menininha, ó. Só no macarrão. Que bonitinha. Ficou brava. Loja onde tem o pessoal mais raiz. Bem focado em Aruanã. E olha só. O padrão da Aruanã, cara. Que sensacional, viu? Lindas, hein? Lindas. Olha só. Qualidade. Maravilhosas. Um símbolo aqui na Ásia. Cara, sensacional. Uma loja bem especial aqui. Do filé mignon. O que tem de melhor? Show. Loja aqui do lado da feirinha. E olha só. O que encontramos. Algo que eu não via há muito tempo. As placas. O pessoal usava muito isso nos aquários antigamente. E eles têm aqui de uma forma um pouco mais moderna. Olha só. Você lembrava dessas placas? Eu também não lembro, não. Mas eu lembro que quando era pequeno, a gente tinha isso nos aquários. Usavam essas placas de fundo. Não me lembro mais o nome delas exatamente. Ela mesma. Ela mesma. Olha aí. Que interessante, meu. A estrutura desse aquário. Que interessante. Bem diferente também. É uma viagem no tempo. Tá vendo? Bem legal. Estou vencendo uma pequena loja aqui. Está um calor. Mas está um calor. Mas você olha para o lado, meu. O amigão aqui, cara, de moletom. É surreal. Aqui na feirinha tem um banheiro. E bem limpinho. Mas mantendo aquele padrão que eu já mostrei para vocês. Aqui eles não usam papel higiênico. Os vasos são assim. E é isso. Então, usa a imaginação aí para saber como é que funciona aqui a coisa. Mas esse está bem limpinho. Bem bonitinho. Aqui estão os discos. E olha que lindos. Que maravilhosos. Uau. Lindos, lindos. Sensacional. E é isso aí, pessoal. Vou me despedindo dessa que é uma das maiores feiras de aquarismo do mundo. Com certeza. Foi impressionante conhecer um pouco de tudo isso daqui. É realmente tirar o fôlego. É muito, muito interessante. Muito, muito legal.